Bom pessoal, antes de começar esse vídeo, eu peço pra você que deixe seu like e se inscreva no canal. E nesse vídeo a gente vai falar sobre o efeito Bolsonaro, que mostra basicamente as coisas boas que o governo do Bolsonaro vem fazendo para o nosso país. E bom, sem enrolação, vamos falar aqui sobre o primeiro efeito Bolsonaro, que é das escolas lá de Brasília, que vão passar a ter gestão militar. Em um colégio público lá de Brasília, um sargento explica que agora as regras mudaram. A partir de agora, eles devem fazer filas para entrar nas salas de aula, os meninos devem ter cabelo curto e as meninas devem prendê-lo o cabelo com um coque, no estilo bem militar. Entendido? São 7 e 10 da manhã e a molecada se dirige à quadra da escola. E eu tô te alertando o horário, porque a partir de agora, a disciplina desse colégio é coordenada pelos militares. E 7 e meia é hora do ir. A escola acabou de adotar um modelo de gestão compartilhada. A Secretaria de Educação fica responsável pela parte pedagógica. A ideia de levar os militares para dentro desta e de outras três escolas partiu do próprio governo do Distrito Federal. O senhor um dia já foi contra esse tipo de escola militarizada. Hoje em dia, o senhor mudou de ideia por quê? É, Morela, eu acho que a gente precisa olhar para os fatos, né? E os fatos são que hoje a gente já tem medo dentro das escolas, né? Essas quatro escolas têm um histórico de agressões. Um caso foi emblemático na estrutural. O uniforme tradicional da rede pública vai ser substituído. Serão fardas militares em tom azul, como estas. Tem regra também para o cabelo, viu? Meninos, bem curtinho. E as meninas vão ter que usar coque. Pulseiras, acessórios chamativos, estão proibidos. E, por exemplo, no caso de uma menina ou um menino que tem o cabelo black, um pouco mais... E como vocês viram aí nesse vídeo, as crianças vão ter que vestir o uniforme no estilo militar, ali, né? De colégio militar mesmo. E, através de princípios da cultura militar, eles vão aplicar regras como civismo, patriotismo, cidadania e ética aos alunos dessa escola. O segundo efeito Bolsonaro, que eu vou mostrar aqui para vocês, é sobre emprego. O Brasil gerou mais de 34 mil novas vagas de emprego com carteira assinada em janeiro deste ano. Esse foi o melhor resultado desde 2013. Em janeiro foram registradas ali 1 milhão e 325 mil admissões e 1 milhão e 290 mil demissões. O emprego formal no Brasil fechou janeiro com saldo positivo de mais de 34 mil postos de trabalho. Foi o segundo melhor saldo do mês desde 2013. As informações são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. A gente espera a retomada do crescimento da economia ao longo do ano e que isso possa se materializar em mais postos gerados e a diminuição da taxa de desemprego do país. Houve saldo positivo na abertura de vagas em cinco dos oito setores da economia. O maior número de empregos criados foi no setor de serviços e indústrias de transformação. O secretário de Trabalho do Ministério da Economia ressaltou que a aprovação da nova Previdência é fundamental para a retomada da economia nos próximos anos. Com a aprovação da reforma, seguramente o Brasil começará a entrar nos trilhos para um crescimento mais robusto, mais sólido e, mais uma vez, com a absorção das pessoas que hoje em dia estão desempregadas. Esse é o objetivo final. Outra notícia boa é que o governo do Bolsonaro tem a avaliação positiva de 38%. A aprovação pessoal dele é de 57%. A pesquisa foi divulgada quando o presidente Bolsonaro se aproximou de completar dois meses no poder. De acordo com o levantamento do MDA, encomendado pela Confederação Nacional do Transporte, CNT, 19% tem uma avaliação negativa da gestão do Bolsonaro. Ao passo que 29% a consideram regular. O levantamento apontou ali que 13% dos entrevistados não souberam opinar. E bom pessoal, essa é a primeira pesquisa do Instituto sobre a avaliação do governo do Bolsonaro, desde que ele assumiu a posse ali como presidente do Brasil em 1º de janeiro. E se você quer saber mais detalhadamente sobre essa pesquisa e sobre o que eles perguntaram e cada detalhe, eu vou deixar um link na descrição aqui para que você entre no site e veja com seus próprios olhos, tá bom? E então tá aí pessoal, mais um Efeito Bolsonaro. Tem mais coisas para eu mostrar, mas se eu for colocar tudo em um vídeo só, vai ficar muito grande e vai ficar muito cansativo e vai ser ruim de assistir. Então eu vou separar, vou fazer mais vídeos para que vocês assistam mais separadamente e com mais calma, tá bom? E por conta disso, eu vou pedir para você que se inscreva no canal, tá bom? Para que você acompanhe os próximos vídeos do Efeito Bolsonaro. E se por acaso você não assistiu os antigos vídeos, aqui no canal tem uma playlist, tá bom? É chamada Efeito Bolsonaro. Clica nessa playlist e assista todos os vídeos. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo. Se gostou, clique em gostei, se inscreva no canal. Até mais. Falou, falou, falou.